É isso aí galera, voltamos hoje com mais uma edição do nosso quadro FeedTech Onde vamos trazer todas as notícias que bombaram durante a semana No mundo da tecnologia, games, com muito hardware pra galera que não pôde acompanhar Todas as notícias que foram acontecendo, tem uma vida mais corrida Então senta aí na cadeira e agora vamos conferir todas as notícias E no final a gente volta com todas as perguntas que rolaram dentro do nosso grupo PichalHarder Já larga o dedinho no like aí e vamos conferir Nossa primeira notícia aqui é da Zotac Ela apresentou duas das menores GTX 1080Ti que atualmente vamos poder encontrar no mercado Ela promete que as placas são as menores realmente que você vai encontrar hoje no mundo inteiro Com o chip da GTX 1080Ti e são baseados em dois modelos diferentes Um com refrigeração a água e outro com refrigeração a ar Um deles é apenas o modelo GTX 1080Ti Mini e o outro é o Arct Storm com refrigeração a água E também Mini é claro né As duas placas possuem um tamanho de 20cm Então é uma placa muito pequenininha mesmo, mais ou menos o tamanho de uma 1050, 1050Ti se a gente for ter uma ideia Mas não pense que pelo tamanho dela ela vai ser capada Muito pelo contrário, a refrigeração dela é mais caprichada do que o dos modelos referência E a Zotac promete que o desempenho dela vai ser idêntico aos modelos referência que temos atualmente no mercado Isso sem você fazer overclock, porque tem uma das versões que é com refrigeração a água Então permite você alterar ainda mais as frequências, fazer um overclock bem grande nessas placas de vídeo E aí, conta pra gente lá nos comentários, você teria uma placa de vídeo dessa pro seu computador Mini TX? Vazou na internet uma lista com nomes, registros feitos aí pela AMD no mercado Com supostos novos processadores, placas de vídeo ou quem sabe tecnologias da empresa Que vem num futuro muito próximo ou também muito distante Não temos nenhuma informação até o momento O nome desses novos processadores são Kaizen, Argon, Faros, Prometan e Core Amp Se vocês olharem, o Kaizen é quase com o mesmo nome do Ryzen Então só por isso aí, a gente já consegue ter uma ideia que talvez ele seja uma nova linha de processadores Substituto do Ryzen no mercado Quem sabe um Ryzen V2, por exemplo, só que não seria o nome Ryzen, seria Kaizen Também temos um modelo ali, né, que seria o Core Amp Que seria cores amplificados, por exemplo Então quem sabe placas de vídeo com frequências maiores ou processadores com núcleos mais rápidos Alguma coisa desse tipo, né Não tem como a gente saber muito, só o tempo dirá mesmo A notícia é verdadeira, o que a gente tem é o rumor que você cria em cima, né Do que seria isso, placas de vídeo, processador ou tecnologias Uma outra notícia também que é bem interessante, né Que a AMD prometeu, né, ela tinha passado uma informação Que ela estaria fabricando já, mexendo com processadores, né Em tecnologia de 7 nanômetros Mas não especificou quando isso Então tinha ficado meio nebuloso no ar essa questão E agora a Lisa Su, ela confirmou Que até o final desse ano eles já vão estar com o primeiro chip feito em 7 nanômetros Só não falou se vai ser um processador, provavelmente também não pro público final, né Vai ser um protótipo, mas já fabricado em 7 nanômetros O que é um grande avanço Nós não temos nenhuma outra empresa que consiga fazer atualmente Ou que esteja mexendo, pelo menos, né Esteja na mídia, mexendo com processadores nesse tipo de litografia Que é realmente bem baixo A Samsung, o novo chip Etnos dele, tá Eles vêm com chip em 10 nanômetros também na litografia A Intel tá trabalhando na casa dos 16 pra 14, eu acho E a AMD está em 14 nanômetros atualmente A Kingston nessa semana anunciou sua nova linha de SSDs para alto desempenho No formato M.2, aquele bem pequenininho que vocês já conhecem Eu já mostrei aqui no canal pra vocês Mostrei inclusive análise desses dispositivos, tá Ela está fabricando uma nova série que se chama KC1000 Nessa série vai ter basicamente 3 SSDs novos Vão ser de 240, 480 e 960 gigabytes Ou seja, são unidades bem variadas e pra públicos diferentes Com necessidades diferentes hoje no mercado Eles vão trabalhar com o padrão MLC NAND, né Então é um padrão bem rápido aí de memórias Pra utilizar nesses padrões de SSDs A velocidade que eles prometem, né Ali na casa dos 2700 de leitura O que é um valor extraordinário já Por 1600 de escrita, ou seja É muito rápido O padrão deles vai ser naquele de 80 milímetros mesmo Vai trabalhar com barramento PC Express 3.0 No padrão X4, que é o padrão utilizado ali, né E ainda vai ser compatível com o sistema NVMe Tá, pra alta velocidade aí nos dispositivos, tá Eu queria saber de vocês Qual dispositivo hoje de armazenamento vocês usam na máquina de vocês Aí na casa de vocês? Comenta lá embaixo pra gente Você utiliza um HD, um SSD, um SSHD ou um SSD M.2 A gente tem bastante essa dúvida E queria saber essa pesquisa aí Vinda de vocês O que vocês estão utilizando hoje no computador gamer de vocês Enfim, a espera acabou E foi divulgado o novo trailer do game Far Cry 5, tá Estava cheio de teasers pela internet, né O Ubisoft tava liberando pra tudo que é lado Vários teasers E o pessoal tava criando um hype gigantesco Estava todo mundo louco Pra saber como é que era esse game Então, eu vou deixar vocês curtir aqui, tá Eu não vou falar muito Eu quero saber a opinião de vocês lá nos comentários também Sobre o que vocês acharam desse game Provavelmente quando lançar a gente vai trazer teste pra vocês Ele é, com certeza, que vai sair pra computadores já, né Então, confere agora o trailer E vamos curtir pra ver esse game que é maravilhoso Eu gostei bastante do 4, do 3 e dos antigos Joguei desde o primeiro, no primeiro notebook, né Vamos ver como é que ficou o Far Cry 5 agora Que vai se passar nos Estados Unidos Mais precisamente, no Kansas Nós devemos atornar Não, não Algo está chegando Você pode sentir isso, não é? Você pode sentir que nós estamos caindo para o lado Eu sei que você está fora E eu sei que você está em dor Mas, meus filhos, eu estou aqui para te dizer que desculpa é uma escolha E você pode escolher um melhor caminho Nós queremos você Nós queremos você Nós queremos você E nós vamos tomar você Willing ou não E alguns de vocês podem lutar Mas, no, no Mas, no, no Você vai nos agradecer Eu sou seu pai E você são meus filhos Mas, no, no, no O final é O final é I shall lead you to the gate For you are my children And I am your father E agora uma notícia para os aficionados por games, tá? Nesse final de semana, pra você que não jogou e nunca experimentou o game Fallout 4, você vai ter uma chance de ouro agora, tá? No sábado e no domingo vai estar disponível na Steam, não só na Steam, né? Pra PC, mas também numa versão pra Xbox One, apenas pra PS4 que vai ficar de lado, é o game Fallout 4, então você vai poder curtir esse game tranquilamente nesses dois dias, você tem 48 horas pra avançar na campanha do game ali, sem nenhum problema, então aproveita que ele vai estar a partir de hoje, às 14 horas, disponível na Steam, pra você fazer o pré-download, fazer o pré-carregamento, pra curtir bastante nesse final de semana. E se você curtir o game, depois de todos esses testes aí que você vai fazer, você pode comprar ele e continuar suas partidas, suas gameplays e zerar esse game, que é magnífico, muito bonito de história, muito bacana graficamente também, é um game realmente excelente, AAA realmente valeu bastante a pena esperar por esse game. Agora chegou a hora que eu acredito que é a que vocês mais gostam, onde nós respondemos as perguntas que vocês mandaram lá no nosso grupo Pichal Harbor. Hoje, em vez de eu ficar caçando em todos os posts, várias perguntas que vocês colocam durante a semana, eu fui lá e criei um post fixo e pedi pra galera comentar lá suas dúvidas, pra aparecer no Feed Tech que sairia nessa sexta-feira pra vocês. A galera teve muita interação, tem mais de 100 comentários, muito like, muita dúvida bacana da galera, e eu vou começar a responder aqui pra vocês agora. Então se liga aqui na tela que nós vamos para a primeira pergunta agora, tá? Primeira pergunta é do Luiz Henrique, ele perguntou, o G4560 foi descontinuado? Não foi descontinuado, tá? Eu vi desde o começo da semana que surgiu rumores aí, né? A partir do final de semana, na verdade, né? Que teria vídeos na internet falando que o Pente, o G4560 tinha sido descontinuado, o Lume Mendigo mesmo, do canal Peseguimento TV, lá veio, comentou comigo também, me perguntando sobre esse processador, se tinha sido descontinuado mesmo, e eu tinha acabado de sair de uma ligação com o pessoal da Intel, porque eu vi essa notícia, tinha muita gente perguntando dentro do grupo, tanto pros nossos atendentes, quanto pra mim, me marcavam nos posts perguntando, e aí, Júnior, saiu mesmo de linha, não tá? Até porque o processador, às vezes, ele fica mesmo sem estoque, né? Mas o pessoal tem que entender o quê? Ele é um processador que vende muito no mercado, ele teve uma demanda gigantesca, logo, por ele ter um desempenho muito semelhante, ou, às vezes, até igual aos processadores de 3, com preço bem mais barato. Então, ele vale muito a pena, vocês já viram o teste pela internet, e no nosso canal também, no Adrenaline, de testes em games, às vezes, desse processador, ele consegue levar placas de vídeo como 1050 Ti, 1050, 460, sem nenhum problema, dentro de jogos, você consegue curtir bastante, é uma ótima opção, barata, para uma máquina gamer bem de entrada, pra você curtir os games em Full HD, e acessar num PC, né? Essa plataforma aí, PC Gamer, né? Master Race. Então, ele é uma ótima opção. Falei com o pessoal da Intel, eles falaram, Junior, posição oficial da Intel, esse processador não foi descontinuado. Eu também vi rumores, né? O pessoal deve estar falando, Junior, eles devem ter falado só por causa do bafafá, né? Mas, na verdade, não. Porque, antes mesmo de ter saído essa notícia, a gente já tinha mais processador G4560 encomendado. Então, essa falta de processadores no mercado é só pela demanda, tá? Mas ele não foi descontinuado, já tem mais processadores vindo, tá chegando o tempo inteiro mais processadores, a gente tá comprando, repondo os estoques, mas é porque sai muito rápido. Às vezes chega 500 peças, 400 peças, e 500 peças, 400 peças, sai realmente muito rápido. É um processador bem barato e que tem uma demanda grande nas nossas máquinas gamers e de vocês aí que compram em peças avulsas também, né? Processador ótimo mesmo, super recomendo ele para todas as máquinas gamers, principalmente as de entradas. Apesar dele não ser um processador com foco exclusivamente para PC Gamer, né? Ele é mais para o uso cotidiano. Pentium é para o uso cotidiano mesmo. Agora ele virou um processador um pouquinho mais gamer. Mas não é um processador mal entendido mesmo e o processador pode ser vendido tranquilamente, não vai sair de linha, podem ficar tranquilos. E quando ele sair de linha, vocês olhem lá no site arc.intel, que lá vai estar falando certinho se ele já foi descontinuado ou se ele não foi continuado ainda, beleza? Nossa segunda pergunta aqui é da Ami Bragança, tá? Ele perguntou aqui, ó, o quanto muda de uma memória DDR3 para uma DDR4 nos games? E em questão de frequências? Bom, mudança eu vou te falar. Tem. Você utilizar uma memória DDR3, uma DDR4 tem, mas é muito pequenininha, é muito pequenininha mesmo a diferença. Eu não acho que vale a pena eu ficar falando para você que vai ter uma diferença grande, porque não existe um FPS, nem chega a dois FPS dentro dos jogos. Não tem como eu falar para você, olha, vai ter realmente uma diferença. Hoje eu recomendo para o pessoal que vai montar uma máquina agora, pega a DDR4, não pega a DDR3. É um padrão mais novo, uma memória mais nova, ela é mais rápida em vários casos. Em games a gente não vê essa diferença, tanto, né? Porque o padrão de memória não mudou, mas não vai refletir tanto dentro dos jogos. A questão da frequência até muda um pouco. Você usar uma memória 2133 para uma 2400, não muda quase nada. Com uma 266, não muda quase nada também. Você usar uma de 3000 MHz, aí você ganha 1 FPS, 2 FPS. Com o processador Ryzen mesmo, o pessoal fala, o processador Ryzen usa a memória de frequência maior. Eu fiz os testes aqui com meus processadores Ryzen aqui, eu tive 1 FPS de ganho. Isso quando eu tenho. Ou seja, uma diferença muito pequena, e você tem que avaliar se a diferença de valor que você vai pagar por essa memória, vai valer a pena no final, na hora de você contabilizar no seu PC, tá? Eu recomendo você pegar memórias de frequência alta, você pode pegar sem nenhum problema. Mas se a gente estiver falando, vai dar diferença no meu FPS final dentro de jogos? Vai. 1 FPS no máximo, e em vários casos, nem dá diferença de FPS. Então fiquem de olho nisso, tá? É minha recomendação. Não tem diferenças grotescas na frequência de memória. Você tem outras vantagens que você pode ter utilizando memórias com frequência maior, mas daí são em programas específicos, na velocidade geral dentro do Windows, na abertura de programas, e coisas desse tipo. Mas em jogos, a diferença não é muito grande. Eu recomendo vocês se aterem bastante à quantidade de memória. Se você puder, pega mais que 8 GB de memória. 8 GB tá ficando na tampa, ele é o recomendado hoje ainda pra uma máquina gamer, você pode rodar tranquilamente. Mas com o futuro próximo, 8 GB aí, vai estar bem notado. Então pega 16 GB, quando possível, que vai ser uma ótima aquisição. Muitas vezes vale a pena mais você pegar 16 GB de memória 2133, do que você pegar 8 GB de memória a 3.000 MHz. Então faça a conversão de valor, que você vai ver que vale muito mais a pena você fazer essa troquinha na hora ali, em vez de pegar a frequência mais alta, pegar uma quantia maior, com uma abundância maior mesmo, de memória RAM pra você estar utilizando na sua máquina. Nicolas Tilango, ele colocou aqui, acho que pra quem vai comprar um PC novo, agora, nesse momento, vale a pena você ir de um processador de 6ª geração ainda, ou aproveitar e pegar um 7ª geração logo. Salve, e é nóis. Bom, o pessoal vai falar assim, ah, o Junior é loja, ele vai recomendar 7ª geração, é claro. Eu vou recomendar 7ª geração, porque ela está ao mesmo preço da 6ª. Eu não vejo muita lógica hoje, se não tiver, se tiver muito mais barato 6ª geração, pega 6ª geração. Mas se não tiver muito mais barato, tiver o mesmo preço, vale a pena você pegar 7ª. Não tem por que você pegar 6ª geração. E não é porque eu vou vender 7ª geração ou alguma coisa desse tipo, porque todos os sites hoje, eles já tem estoques gigantescos de 7ª geração, estão vendendo, e você está vendo pouco 6ª geração no mercado, não é porque a gente não quer vender, é porque ele não tem mais pra comprar. Se tiver processador de 6ª geração no estoque, lá e a gente tiver barato, a gente vai comprando e vai colocando aí pra vocês. Mas o 7ª geração está aí com o mesmo preço, não tem por que vender a geração antiga. A gente vai colocar sempre a geração mais nova, a diferença de desempenho não é grande de entre um e outro. Se você tem um 6ª geração e quer trocar pra um 7ª geração, não vale a pena. Ainda mais se for i3 pra i3, ou i5 pra i5, ou i7 pra i7. Não troca, que acho que não vale tanto a pena. A não ser que você vá fazer um upgrade e mudar totalmente a sua plataforma. Aí eu acho que é um kit que você vale a pena trocar de 6ª pra 7ª. Tirando isso aí, a não ser que você vá trocar de 1.3 de 6ª pra 1.7 de 7ª. 1.7 de 7ª, né? Não 1.7 de 7ª. Aí vale a pena você trocar, que você vai estar fazendo upgrade de nível de processador e não só de geração. A diferença é bem pequena mesmo de um processador pro outro. Claro que teve refinamentos de litografia, teve um refinamento bem pequenininho ali. Temperatura, não posso falar que mudou muito, porque os processadores já estão na mesma temperatura, basicamente. E o i7 tá até um pouquinho mais quente. Nada que vá comprometer o desempenho dele, porque ele entrega a mesma performance ainda, só que ele é um pouquinho mais quente, né? Mas plataformas atualizadas você pode utilizar também, como o Z270. Memória ZDR4 você suporta tanto na 6ª quanto na 7ª. Então eu não vejo isso aí também como um quesito pra você diferenciar qualquer uma das plataformas. Minha recomendação é de 7ª, mas fica a critério de vocês, 7ª ou 6ª. Eu dei minhas opiniões e minhas explicações, pontos positivos e negativos de cada uma aí pra vocês, só pra vocês terem uma ideia, né? Everton Pereira, ele perguntou aqui, ó, sobre os tipos de cooler de placa de vídeo, Blower com ou Dual Cooler? Qual a diferença deles? Nenhum canal fala sobre isso. Realmente é um assunto bem escuro, sabe? Você deu até uma ideia pra um teste aqui, tá? Eu acho que a gente vai fazer um teste comparando o sistema Blower com o sistema de uma ventoinha ou com o sistema comum de duas ventoinhas e quem sabe até um passivo. Pra gente ver como é que se comporta esses kits aí. Passivo é um pouquinho mais difícil, né? Mas a gente vê como é que se comporta esses kits dentro de um gabinete, por exemplo. Porque agora eu vou explicar pra você a diferença e você vai ver que tudo gira em torno do gabinete que você está utilizando, tá? Tem placas de vídeo, vou dar um exemplo aqui, tá? Você está vendo a imagem aqui. Placa de vídeo toda fechada. Sistema Blower Fun. Esse aqui é o mais recomendado pra quem vai utilizar um gabinete totalmente fechado e sem muita ventilação. Aí você me pergunta por que ele é o mais recomendado? Porque ele não vai tirar o ar quente da tua placa de vídeo e jogar pra dentro do seu computador. Ele é todo fechado dos lados. Ele não tem como fazer isso. Então ele vai pegar toda a ventoinha ali e vai refrigerar a placa de vídeo e vai jogar o ar pra parte de trás saindo pelo espelho traseiro da sua placa mãe, do seu gabinete, no caso ali, não é nem da placa mãe, né? Então ele vai jogar todo o ar quente pra fora e não vai espalhar pra dentro do seu gabinete. Vai ser só o aquecimento do próprio chip ali e dos outros componentes. Já quando você tem uma placa de vídeo aberta, é melhor pra quando você tem uma refrigeração melhor dentro do seu gabinete. Porque ela é aberta dos lados então a ventoinha vai girar e vai jogar o ar e espalhar pra dentro do próprio gabinete. Então se você não tiver um sistema de exaustão, né? Entrada de ar e saída de ar dentro do seu gabinete boa com ventoinhas, né? Refrigerando. Então o sistema vai sofrer um pouco porque ele vai estar tirando o ar quente da placa de vídeo sem ventilação coloca um sistema Blower. É por isso que a maioria das fabricantes utilizam hoje um sistema Blower. Vocês podem olhar que o sistema da NVIDIA não é um sistema barato. É um sistema bonito mas ainda assim segue o padrão Blower logo por esse motivo. Ela poderia muito bem fabricar duas ventoinhas. Ela não fabrica não é porque ela pôs um sistema barato de refrigeração na placa de vídeo mas sim porque é o sistema que ela utiliza como eficiência, né? Pra tirar o ar quente pra fora do gabinete hoje no mercado. Então acredito que é essa aí a dúvida. Logo por isso que a gente vai trazer o teste pra saber se isso que é explicado sobre a diferença de um cooler pro outro realmente é na prática e realmente interfere mesmo essa questão do gabinete que tá fechado ou sem ventilação na hora de você escolher um modelo de placa de vídeo como esse. Cleverson perguntou aqui ó Qual o melhor kit custo-benefício para rodar todos os jogos atualmente em Full HD? Bom, Cleverson custo-benefício é difícil a gente falar porque o custo-benefício é quanto você tem de dinheiro e você consegue comprar um kit custo-benefício com aquele dinheiro. Então é um kit que é barato pro desempenho que ele consegue te proporcionar então depende muito do valor que você tem no bolso sabe? Mas se você tá perguntando de uma máquina bem de entrada hoje nós temos máquinas no site com G4560 e placas de vídeo como 460, 1050 e 1050 Ti disponíveis na faixa dos R$ 2.000 e até abaixo disso máquinas de R$ 1.800 que fornecem uma ótima experiência pra quem quer iniciar no mundo PC Gamer sem gastar muito dinheiro quer jogar pelo menos ali próximo dos 60 FPS muitos casos até acima dos 60 FPS curtir todos os jogos do mercado sem exceção no monitor Full HD muitas vezes você nem tem um monitor Full HD tem um monitor 1440p por 900 pixels então você pode utilizar nesse computador também sem nenhum problema e curtir vários games aí tranquilamente então é uma máquina bem barata e recomendada para o público que é bem de entrada para o cara que quer curtir mas não quer pegar somente os jogos mais no low quer colocar uma configuração gráfica bastante boa como se fosse um alto muito alto no high em Full HD 60 FPS para mais inclusive os games AAA aí eu te recomendo uma máquina com processador i5 ou com processador Ryzen 1400 i57400 pode ser até um i3 um pouquinho mais forte pode ser também você pegar um i5 que tem um clock um pouquinho mais alto dos mais fortes pode ser mas aí eu acho que vale mais a pena o processador i5 mesmo placa mãe H110 mesmo não vou te recomendar mais que isso 8 GB de memória e uma GTX 1060 ou uma RX 500 400 e 580 480 ou uma 470 ou 570 são placas de vídeo hoje que eu acho que tem um ótimo desempenho para Full HD vão conseguir extrair muito bem os FPS na sua tela com uma qualidade gráfica muito boa e acredito que vai te suprir tranquilamente e muito bem beleza? essa é a minha recomendação de duas máquinas aí em níveis diferentes mas que são custo-benefício cada uma no seu valor ok? então galera esse foi o nosso quadro Feed Tech dessa sexta-feira eu espero mesmo que vocês tenham gostado bastante desse vídeo tenha sido esclarecedor matado as dúvidas da galera com as notícias que a gente passou no início do vídeo e também as perguntas que teve lá do nosso grupo Pichal Hardware vale lembrar para você que não participa do nosso grupo Pichal Hardware eu estou deixando o link lá embaixo então clica no link lá embaixo escrito Pichal Hardware clica lá manda o convite para participar a gente vai adicionar tem bastante moderador os caras estão sempre adicionando a galera dentro do grupo entra a gente já é mais de 50 mil membros lá dentro tem muita gente publicando muita coisa bacana muita informação sobre hardware e respondendo as dúvidas de vocês então é uma interação bem bacana para quem gosta de hardware hoje a gente é um dos maiores grupos já de hardware que tem no Facebook e é muito importante para a gente ter vocês participando lá principalmente o pessoal que participa do nosso canal e acompanha a Pichal Informatic para você que gostou do nosso vídeo não esqueça de deixar seu like aqui embaixo adicionar esses vídeos favoritos deixe sua opinião lá embaixo nos comentários eu fiz algumas perguntas durante o vídeo e pedi para vocês responderem lá embaixo quem puder comenta lá embaixo porque é um feedback que a gente quer ter de vocês mesmo aí com uma pesquisa está sempre tendo uma interação aí com vocês aí com uma enquete ali na galera nos comentários só para a gente ter uma ideia da opinião e o que vocês estão usando aí na casa de vocês então comenta lá embaixo também sobre a qualidade do vídeo o que vocês acharam do vídeo beleza galera vamos estourar de like aqui embaixo 2k de like nesse vídeo aqui para valer muito a pena muito like nesse vídeo aqui e até o próximo tá se vocês não são inscritos no canal não esquece de se inscrever fui e aí Legenda Adriana Zanotto